Quando eu te pegar E vou derreter igual a um sorvete Se você vier, a gente se lambuza Meu coração a coisa que você me pertence E nesse pop dance, a gente vai se amar Vem, vem, vem Vem, vem ficar comigo Vem, nessa multidão Vem, que eu estou à toa Você é meu estilo E a gente se pertence E nesse pop dance, a gente vai se amar Vem, 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 vem Vem, vem ficar comigo Vem, nessa multidão Vem, que eu estou à toa Você é meu estilo E a gente se pertence E nesse pop dance, a gente vai se amar Olha a lambadinha da Ribeira aí, viu Essa é de tapajip Maravilha, hein Quando eu te pegar Vou beijar a sua boca E vou derreter igual a um sorvete Se você vier, a gente se lambuza Meu coração a coisa que você me pertence E nesse pop dance, a gente vai se amar Vem, 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 vem Vem, vem ficar comigo Vem, nessa multidão Vem, que eu estou à toa Você é meu estilo E a gente se pertence E nesse pop dance, a gente vai se amar Vem, 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 vem Vem, vem ficar comigo Vem, 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 vem Que eu estou à toa, você é meu estilo E a gente se pertence E nesse copo e nem sim, a gente vai se amar Você é meu estilo e a gente se pertence E nesse copo e nem sim, a gente vai se amar Meu coração a coisa que você me pertence E nesse copo e nem sim, a gente vai se amar Meu coração a coisa que você me pertence E nesse pop dance, a gente vai se amar Jogando o bracinho lá em cima Olha o picolé Obrigada